O governo federal não mede esforços para ajudar o Rio Grande do Sul. Foram mobilizados milhares de profissionais, aeronaves, embarcações, viaturas e o maior porta-aviões do país. Os correios recebem e transportam doações gratuitamente. E ainda, uma grande força-tarefa para garantir bilhões de reais na reconstrução. Mas atenção! Muito cuidado com notícias falsas. Elas colocam em risco a vida do povo gaúcho. Brasil unido pelo Rio Grande do Sul. Governo federal. União e reconstrução. Brasil unido pelo Rio Grande do Sul.